Graça e paz, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem nos fala com você é seu irmão Eric Ribeiro, um simples servo de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Agradeço a todos que estão chegando, se inscrevendo no canal, que Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa e sua família. Estamos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado a todos os inscritos aí pelo carinho, pela consideração e pelo amor. Eu amo você e do fundo do meu coração. Queria agradecer a irmã Tiesa, queria agradecer o pastor Jardel Fernandes, meu amigo Jardel Fernandes, pastor Romário, meu amigo Jardel Fernandes, que se tornou-se membro do canal. Muito obrigado, meu pastor, pela ajuda, que Deus abençoe a irmã Tiesa também, membro do canal, que Deus abençoe em nome de Jesus e aos irmãos também que não é membro do canal. Eu agradeço e amo vocês também do fundo do meu coração. Amém. Meus irmãos, deixa eu tirar essa camisa para aqui. Aqui em casa é assim, é cheio de camisa dessa cor. Eu só compro camisa mais dessa cor, sabe por quê, irmão? Assim, preta, porque para fazer o vídeo, essa cor assim é melhor, entendeu? Para fazer com esse fundo aqui, entendeu? Para colocar esse fundo com uma camisa assim é melhor. Se você colocar uma camisa branca, uma camisa de... das cores aí que não combina muito não. Eu gosto mais dessa cor aqui, azul, para ficar mais legal. Aí está certo. Meus amados, vejam o que eu vou mostrar a vocês aqui, viu? Vejam o que eu vou mostrar a vocês aqui. Senhorzinho, aqueles crentes, aqueles crentes ali, do interior, aqueles pequenininhos, que ora, bem dizer, 24 por 48, que não tem medo de nada, que enfrenta tudo, aqueles homens de Deus, ali é homem de Deus, viu? Ali, meu amigo, é mão de vaca, é pirão, é cuscui, é... Ali não tem boquinha, não. Quando é num domingozinho, eles comem o quê? Uma buchada de bode boa, é... Domingo, tosinho de fumeiro, tosinho de porco, assado com cuscui, com farinha. Às vezes não tem guaraná, a gente mete água para dentro. É, não tem boquinha. Aqueles homens ficam pegando fogo da presença de Deus. É comida de verdade, oração e se alimenta bem. E pronto, aqueles homens, rapaz, ficam pegando fogo. Eles andam na rua, você chega a ver, piscando o fogo deles assim, ó. Aí, dois bandidos, rapaz, dois vagabundos, não tem o que fazer de si. Vamos roubar a loja dele. Vamos roubar o comércio dele. O senhorzinho está lá no cantinho dele, já tinha orado, eu acho, estava em consagração, pegando um fogo com a presença do Espírito Santo. Aí, o bandido disse, vamos entrar lá para roubar. Chegaram de moto, é. Meus irmãos, quando ele entra, botaram um revólver na cabecinha do senhor lá. Vocês sabem o que aconteceu, irmão? Você vê quando a pessoa está, quando Deus está com a mão da vida de uma pessoa. Sabe o que foi que o homem fez, meus irmãos? Ele imputou os dois bandidos para correr com o revólver na mão com tudo, só na autoridade do nome de Jesus Cristo. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Sai daqui em nome de Jesus. Meus irmãos, nunca vi um negócio desse na minha vida, não. Eu vou mostrar aqui a vocês. Meus irmãos, em nome de Jesus. Os caras correram tanto, irmão. Apontaram o revólver para ele ali no passinho assim, ó. Sai em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Montaram na moto e correram com o revólver e tudo. Não levaram nada. Vocês acreditam no que eu estou falando. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Meu irmão, juro por Deus a vocês, viu? Já fiquei em situação de ter uma arma apontada na minha testa, o cara atirando e não saiu nada, viu? E não saiu nada. Que Deus não deixou. Mas essa cena de vir assaltar e o proprietário da loja botar para correr. Só com a mão, os homens tudo armados, na autoridade de Deus. Na autoridade de Jesus Cristo. Vejam aqui, viu? Vejam aqui. Olha aí, está vendo? Aí ele... Veja aí. Está aí o cantinho dele aí, o garrafãozinho de água mineral, as coisinhas dele, né? Tudo para ele trabalhar aí. Aí vai... Aí veja aí. O bandido chegou, né? O bandido... É, tudo folgado. Aí eles vão entrar... É, vão entrar. entrar aí para roubar o abençoado, né? O servo do Deus vivo, né? Aí, meu amigo... Não deu muito bom para eles, não, viu? O irmão estava cheio da presença de Deus. É, cheio do Espírito Santo. E não tem capeta que fique de pé diante da presença do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Botou os dois para correr, meu filho. Tem que correr, Satanás. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Tem que se retirar, viu? Tem que se retirar em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, está vendo aí que maravilha? Que benção de Deus. Mas, rapaz, que maravilha. Meus parabéns para esse senhor aí, homem de Deus, que ora muito, que busca muito ao Deus Todo-Poderoso. E está aí com Deus, protegendo o seu comércio e sua vida. Amém? Apontaram até a arma para ele, mas não saiu nada. E nem a tiraram, porque Deus não deixou o Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Eu amo vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos em nome de Jesus. Eu vou deixar o link aqui do outro canal lá. Que eu coloquei lá. Eric Notícias e Informações. Estou lá passando informação de tudo para vocês, está certo? O que vocês quiserem, vão lá e se inscrevam e fiquem lá comigo. E vai ter muitas coisas lá, para a glória de Deus. Amém, meus amados? Só informação verdadeira, sem fake news, viu, vovó? Sem fake news. Entendeu, vovó? Sem fake news, viu? Lá, só informação verdadeira. É o seu jornal lá. O canal lá é o jornal. É. E eu sou o aprespeitador. Ô, glória. Eu amo vocês, meus irmãos. Fiquem na paz de Deus. Fiquem na paz de Deus.